salmão que delícia gente o cheirinho está marinado aqui no limão siciliano já pensou se tv tivesse cheiro? eu acho que você já ganhou o seu editor câmeras tudo viu quando você quiser filmar eu vou te falar o que acontece aqui é pedaço nossa é uns cubos como o cubo é generoso porque ele vai ele acaba dissolvendo um pouco aqui agora tá e vai ficar igual aquele prato ali é aí não fica tão pequenininho os pedaços de um pedaço grande gostoso gente pra você que viu ligou a televisão agora tá tudo certo tá pode ir pra cá pra cá bom a gente está fazendo aqui um risoto de salmão delicioso gente já estava fazendo passou todos os ingredientes na receita anterior pra você que está assistindo pela tv ligou a tv agora corre pro canal do youtube que tem os ingredientes da receita e como que você faz essa receita e pra você que já ligou nesse vídeo aqui do youtube corre pro vídeo anterior que tem essa receita deliciosa olha só o resultado gente olha que delícia segundo o chefe rogero a esposa dele se apaixonou por ele a jéssica é justamente por causa dessa receita não desse do de salmão foi de todas todas porque ela na realidade ela não é fã de peixe mas ela como é outro tipo de risoto é de filé mignon estrogonofe carne assada sanduíche eu faço várias comidas né sanduíche mortadela inclusive entrega em condomínio né você tá fazendo de sanduíche de mortadela sanduíche de picanha eu não entrego eu só entrego no meu condomínio mas agora pra você ter uma noção eu vou eu eu criei uma pizza aqui pizza de a massa de batata sabe é ou aquilo ali também é top pra caramba que legal aquela ela se apaixonou mais ainda massa de batata a massa totalmente de batata não vai farinha queijo pode pôr pode vamos lá vai farinha nessa massa não vai farinha só só é batata mesmo a gente vai aprender beleza então você já vai vir para fazer a tábua de frio e depois vai fazer essa pizza de batata vamos lógico é isso aí você não tem noção você já vai ter três vídeos novos para postar no seu novo canal viu tá chique e a gente também com você aqui ó ó os queijos ai começou gente olha isso você não come mas gosta né amo sou apaixonada quando eu descobri que eu tinha alergia a justo lactose meu eu ia no mercado comprar queijo sabe quando chega a salivar assim vontade sorte que agora tem que ser lactose né mas eu vou fazer um risoto para você um sem lactose um dia aqui nós vamos combinar dancinha dancinha da felicidade pode ser a pizza né sem lactose a pizza você vai ficar louca você vai com queijo sem lactose pronto ai meninos esse é o risoto de salmão com limão siciliana aqui ó olha eu vou chamar uma pessoa aqui para provar essa receita eu quero que ele é o mais apaixonado de salmão do mundo desse desse lugar aqui olha que eu sou apaixonada por salmão e ali ó concorrência tá assim né gente tá pronto agora agora eu vou empratar tá ok vamos e aí pode entrar aqui né então vamos lá daqui a pouco vem o jejo vulgo chaves né aqui vem cá gê vou tirar eu só vou mudar isso aqui fica à vontade para esse aqui que já era do outro pode ser pode né pode vem cá gê fica aqui do lado que eu sei que você vai com o seu olhar para o seu cara aí apaixonante por essa receita vai cá de rosa e delícia olha esse queijo gente Ai, chefe. Maravilhoso. Delícia, né? Olha isso aqui. Delícia de vida cremosa, gente. Esse queijo, esse risoto de salmão delicioso. Tá aí. Equipe, olha só o tamanho da panela. Agora eu vou dar uma decoradinha que faz parte pra ficar bonito, né? Amigo, você tá agradando as pessoas que eu mais amo nessa vida. Equipe e família. A gente come com os olhos, né? Como se diz. Então, se tá bonito... Oi? Tá bonito. Se tá bonito, é pra arrebentar a boca do balão mesmo aqui pra trás. Tá bonito, né, chefe? Tá aprovado? Tá aprovado. Agora que ele vai virar chefe pro resto da vida. Eu quero ver agora quem vai ter coragem. Você sabe que tem uma história assim, né? Como? Comida caseira. Eu falo sempre isso. Quem quer comer a comida caseira? Você come aqui e morre em casa. Tô brincando. Por quê? O modo de dizer. O modo de... O modo... Pra brincar. Do interior de falar, né, amigo? Gente, aqui tá um risoto. Pera aí, amiga. Aproxima aqui do nosso querido... Gê. Vai lá, Gê, por nós. Sem a máscara, tá, Gê? Gê. Tá quente, né? Tá quente, né? Tá gostoso. Nossa, tá quente, hein? Mas tá gostoso? Maravilhoso. O que importa é o sabor. Vai do ladinho dele, por causa do microfone. Tá gostoso, Gê? Aprovado? Tome, amor. Vai embora. Vai embora. Vai ser feliz. Pode almoçar. Todo mundo. Chefe, agradeço, viu, sua participação. E manda um recadinho. Olha pra aquela câmera ali. Fala pra... Fala seus contatos, seu Insta, WhatsApp. Legal. Eu tenho o Instagram, que é comida do vizinho. Não tem muitas fotos, mas estamos lá, né? Agora vai ter, né? É comida, underline, do, underline, vizinho, né? Não, comida do vizinho. É? Me passaram comida, underline, do, underline, vizinho. Comida do vizinho. Geratão? É, comida e tem um tracinho do vizinho. Isso, underline, isso mesmo. É, o tracinho, underline. Desculpa, mas eu sou caipira. Tá tudo certo. Tenho, ó, minha filha. Eu preciso mandar falar na latinha de massa e tomate com um ladinho. Agora, uma linha agarrada. Eu também. Sempre chegando na TV, você não tem. E aí tem o YouTube, que tá lá, Rogério Dutra, que tem um vídeo lá de caldo verde, porque ainda não tinha os vídeos. Eu vou começar a preparar os vídeos agora que eu comprei os equipamentos. E agora, eu vou tá aqui direto com vocês também. Pode tá aqui. Viu? Olha, a pizza e a tábua de frios, viu? Legal. Muito obrigada. Pode trazer a Jéssica aqui, o Gabriel e manda beijo a eles. Vou trazer. Obrigado, viu? Um beijo, a gente continua, vem comigo. Obrigado aqui, todo mundo. E a gente continua aqui no Temperando Papo. E essa simpatia do Rogério volta aqui no Temperando, viu gente? Pode ter certeza. E agora, claro que você já sabe, a gente já falou pra você no programa de hoje, né? Quais os melhores destinos pra viajarmos? E como que os hotéis estão se preparando pra nossa segurança? Fizemos um risoto delicioso, divino, com o nosso querido chefe Rodrigo. Vamos ter agora uma live bem legal, te ensinando como montar uma linda mesa de Natal. Roda o VT. Ah, o fim do ano. Uma época muito especial. Mesa farta, família reunida, alegria. Opa, mas este ano as coisas vão ser um pouquinho diferentes. 2020 foi um ano difícil e chegamos até aqui. Seguindo os protocolos de segurança da Covid-19, a ceia de Natal e o ano novo vai ser mais enxuta. Só com os de casa mesmo. Mas, nem por isso, o charme e a beleza da mesa devem ficar em segundo plano. Olha esta composição, por exemplo. Um jogo americano, guardanapos delicados, materiais que enchem os olhos. São os detalhes que fazem toda a diferença. O Temperando Papo separou agora algumas dicas para você preparar a sua mesa. Reparem no charme, reparem também na qualidade. Olha cada item que está na mesa. Isso tudo faz muita diferença no dia mais especial do ano. Cores, combinação, tudo para deixar a ceia mais perfeita possível. Ah, e como você pode ver, tudo aqui é simples, mas sofisticado. E por falar em ano novo, a cor predominante é o amarelo ou dourado. Para chamar fartura, dinheiro, seja a mesa para quatro, seis ou para casal, todas, aqui tem o seu espaço. Cada item foi pensado para cada época do ano. E o som, como não é difícil combinar os adereços para uma mesa mais caprichada, não é preciso levar a risca, a etiqueta. Basta ter bom gosto. E sabe quem é a responsável por toda essa roupa de mesa? Eu vou te contar. É a dona Regina Santos. Ela quem criou tudo isso e faz artesanalmente. Cada detalhe passa pelo imaginário da dona Regina, que a cada ponto de agulha tem o objetivo de transformar momentos em ocasiões inesquecíveis. E aí você deve achar que para ter uma mesa assim custa muito caro. Ainda mais com a crise que nós estamos passando. Mas o Temperando Papo te dá mais uma dica. É possível montar uma mesa para quatro pessoas com todo esse carinho e beleza, gastando bem pouquinho. Por exemplo, um kit básico, assim como esse que você está assistindo, você vai gastar em média duzentos reais. Este é um presente para a vida toda. O Temperando Papo deseja a você boas festas. E aí, gostou? Se gostou, compartilha com seus amigos e com a sua família para eles se inspirarem com essa dica de mesa de Natal bem legal, viu? E eu já vou encerrando o programa Temperando Papo de hoje. Eu quero agradecer, sim, pela sua audiência na TV e as mensagens também do YouTube, do Instagram, os vídeos, os compartilhamentos. Quero muito agradecer vocês e é muito bom a gente ficar mais perto que o online nos proporciona isso, não é mesmo? Quero agradecer também quem me veste, meu stylish maravilhoso e maquiador branco barros, tá? E o Marlon de Plava, juntamente com as roupas da querida Lu, que é a loja, gente. Para você entrar, se você gostou das roupas, é a roupa da Lu Loja. Ela entrega para todo o Brasil, tem vários visuais lindíssimos que você pode gostar, tá bom? Quero agradecer, meus amores, toda a equipe maravilhosa que está aqui nos bastidores. Se não fossem eles, não teria Temperando Papo com toda certeza. E agradecer todos vocês que estão do outro lado da telinha, sabe por quê? Porque nós aqui em unidade nos juntamos justamente para fazer um programa legal para você todos os dias, tá? Corre lá para as redes sociais, se você gostou dessa receita aqui de, gente, risoto de salmão, ó, delícia, está agora no canal do YouTube, tá bom? Então, pega o QR Code aqui ou digita a Ariane Fonseca no YouTube que você já vai direto para o canal. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho